A reunião aconteceu de forma virtual, porque Eduardo Leite não saiu do Rio Grande do Sul, foi feita em vídeo e quem participou dessa reunião, ministro Haddad e Lula, presidente Lula aparecendo sempre, mas também com a participação de Edson Fachin, ministro do STF, que é da região sul, que é do Rio Grande do Sul, e também do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Depois da fala de Fernando Haddad, o governador do Rio Grande do Sul também quis falar e ele agradeceu a iniciativa do governo federal, mas disse que queria mesmo a quitação dos valores da dívida do Estado. Vamos ver. Nesse tema da dívida que especificamente estamos aqui tratando, acho que damos um passo muito importante nessa definição, nessa decisão. Nós fizemos esta demanda, acho que por justiça aqui, reconhecer que eu sei que é um esforço do ministério tecnicamente para viabilizar, a nossa demanda inclui um pedido de quitação destes valores, que até aqui não se viabilizou, mas entendemos que é um passo, e o ministro Haddad disse ainda que é um passo sem prejuízo de tantos outros que a gente sabe que serão necessários, até porque a cada dia que passa vão se observando novas dimensões de atingimento dessa crise aqui.